...procento de honra. É, bom, até mais. Alguém está se amarrando em Xerita. Quem, eu? Não, eu considero ela uma grande guerreira como eu, só isso. Wicked, Wicked, eu colhi essas amixinhas especialmente pra você, amorzinho. Grande, Malani, eu aposto que Xerita gostaria de comê-las. Ah, quer dizer que o Wicked gosta de guerreiras, hein? Pois então eu vou ser uma guerreira também. O campo está livre. Primeiro entramos sorrateiramente na vila e roubamos a Estrela Solar. Roubar, roubar, roubar. Abra um caminho para Malani, a guerreira! Guerreira? Vamos ter fora, vamos! Chico, já está pronto? Puxa, que humilhação! Se você não me ajudar, eu vou contar pra mamãe que você destruiu o gorro favorito dela na sua última experiência mágica. Você não teria coragem, né? Mamãe, é... Tá bom, tá bom! Irmãs caçulas! Que tal? Ótimo! Agora eu vou salvar você e o Wicked vai ver que eu sou uma guerreira de verdade. Como é, Xerita? Gosta de canoagem? Socorro! 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 É a voz do Tibo. Socorro! Não se preocupe, meu irmão. Malani, a guerreira vai salvar você. Dunga! Não se preocupe, estou aqui. Malani! Socorro! Alguém me salve! Socorro! Ai, caiu! Ai, socorro! Eu estou aqui, Malani! Ah! Oh!